Oi gente, seja bem-vindo a mais uma receita aqui no meu canal, receitas com amália bichara e hoje eu vou fazer um mousse muito facinho de fazer, não leva gelatina, gente, fica uma delícia com a própria fruta natural mesmo, morango, olha que lindo, que maravilha Fique comigo aqui até o final dessa receita que vocês vão adorar, tá bom? É muito facinho de fazer Aí eu começo aqui com o creme de leite Aqui eu coloco o leite condensado Vou bater um pouco, depois eu coloco o morango Agora eu vou colocar o morango Vou bater por uns três minutinhos aqui Agora eu coloco aqui Vou cobrir aqui com papel filme, vou levar à geladeira E na hora que estiver bem firme na geladeira, eu vou fazer aqui a calda Aqui eu tenho morango, que eu vou fazer para colocar por cima aqui do nosso mousse Aqui eu coloco os morangos com açúcar Vou fazer uma geleinha para colocar aqui por cima Aí na hora que estiver firme eu volto para mostrar para vocês, ok? Então vamos lá Começar aqui Não vou mexer muito porque naturalmente o morango já solta uma água, né? Aí eu vou esperar ele começar a soltar a aguinha para cozinhar aqui nossa calda Vou ver se ele vai ficar bem pedaçudo Que é a minha intenção, né? Que ele fique bem pedaçudo Nosso morango já soltou bastante a água Agora eu fico aqui mexendo um pouco para não correr o risco de queimar aqui Até ele está bem cozidinho para soltar bastante esse caldo dele para finalizar Daí quando estiver bem cozido aqui Eu vou deixar ele ficar bem frio também na geladeira E vou colocar por cima do nosso mousse Uns 15 minutos que eu cozinhei aqui Agora eu vou desligar, gente Essa consistência está ótima Agora eu vou esperar esfriar E quando estiver bem firme o nosso mousse de morango Eu vou colocar essa calda por cima do mousse para dar uma decoradinha, tá, gente? Igual eu falei, né? De um dia para o outro fica melhor ainda E eu vou deixar o meu de um dia para o outro Porque amanhã aqui já é domingo Aí eu volto para almoçar para vocês depois, tá bom? Oi, gente! Então aqui eu deixei meu mousse de um dia para o outro na geladeira Porque eu fiz tarde, né? No dia anterior E agora eu vou colocar a calda aqui por cima Gente, vou tirar um pouquinho aqui para poder vocês verem, tá bom? Olha Olha Pedaçudo Hum! Hum! Gente, é uma delícia E a calda ficou assim maravilhosa Então, olha, você vê, gente Se não é fácil fazer uma receita dessa Para fim de semana aí Todo dia, né? Para criançada Para todo mundo aí Então, gente Se vocês gostaram Dá um like aí E compartilha essa receita, tá bom, gente? Com seus amigos Com seus familiares Faz um comentário aí, tá? Quando vocês quiserem Essa receita é muito fácil, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui Eu agradeço Obrigada pela paciência de vocês Até a próxima Bye! Tchau!